Olá meu querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus, aqui é o Vinícius Leandro e o meu desejo que neste dia você se aproprie do renovo, se aproprie da força, renove a sua esperança, aproprie-se da sabedoria, tudo isto e muito mais que já foi lhe dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida, uma mensagem que se você colocar em prática vai fazer toda a mudança necessária para a sua vida. Depois nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar essa oração tomando posse das promessas de Deus para a nossa vida. Mas antes disso já deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um novo vídeo. Todos os dias sete e meia da manhã eu tenho colocado uma mensagem de edificação no canal e à noite nós temos ou uma live ou uma palavra viva ou uma oração para você. Então meu irmão, meu irmão, para começar esse momento vamos nos colocar na presença do Senhor, aquele momento especial com Jesus. Então peço que você silencie o seu coração agora. Se você puder vá para um lugar reservado, se quiser ajoelhe-se, sente-se numa cadeira confortável ou deite-se. Escolha um lugar que você fique em paz e sozinho. Este momento é entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Então agora feche os seus olhos e respire profundamente. Consente-se apenas na sua respiração. que tal encontrar com Jesus agora? Então meu amado irmão e irmã, imagine pela fé Jesus aproximando-se de você, ser no lugar onde você está. Imagine pela fé. Ele vem caminhando em sua direção. Teu coração bate mais forte e agora ele senta-se do seu lado. E este é um momento especial. É um momento de conversar com ele. Ou um momento de você ficar na quietude do seu coração na presença dele. É um momento também que você pode confessar os seus pecados, falar para ele sobre as coisas que estão atormentando a sua vida, o que está te incomodando. É hora também que você pode lançar sobre ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para ele todos os seus problemas. Entregue tudo a ele, meu irmão e minha irmã. Se quiser, você pode abraçar Jesus. Você pode beijá-lo. Você pode beijá-lo. Você pode deitar no colo dele. Este é o momento, meu irmão e minha irmã, de desfrutar da presença viva do nosso Salvador. Então aproveite e deixa fluir. Eu vou dar um tempo para você conversar com Jesus e já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. Se inscreva no canal. É muito bom estar na presença de Deus, né, meu irmão e minha irmã? É maravilhoso. Então agora, depois de passar esse tempo com Jesus, presta atenção à mensagem que gostaria de entregar para você neste dia. Eu tenho visto que muitas pessoas fazem suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão para suas próprias vidas. Para elas e talvez para você mesmo, o que vale na hora da escolha é aquele prazer imediato que você sente, aquela sensação boa, mas depois vem o sentimento de culpa, aquele sentimento de que você poderia ter se saído melhor diante dessa tentação, diante dessa aprovação. Eu costumo dizer que o perigo de se tomar decisões erradas constantemente é não suportar as consequências que vêm depois. Muitas pessoas simplesmente não suportam mais colher os frutos amargos daquilo que elas plantaram. As más plantações vêm com as más semeaduras. Para não colher mal, meu irmão e minha irmã, precisamos parar de plantar mal. E para não plantarmos mal, precisamos ter sabedoria. A sabedoria que foi nos dada gratuitamente naqueles que estão em Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, se estamos em Cristo e ele se tornou sabedoria de Deus, e nós estamos em Cristo, já temos esta sabedoria em nós. Consequentemente, para vivermos uma vida com excelentes colheitas, precisamos nos apropriar pela fé desta sabedoria que já está em nós. Com isso, tomaremos as melhores decisões guiadas pelo Espírito Santo e semearemos de forma correta. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, pare de culpar o inimigo das consequências das suas escolhas. O inimigo é um derrotado e não tem autoridade nenhuma. O problema é que você não assume a sua autoridade em Cristo. Então acaba deixando brechas para ele trazer enganos e ciladas para a sua vida. A culpa não é dele, a culpa é sua. Pois ao invés de olhar para Jesus, você fica olhando para as suas circunstâncias. Ele sugere pensamentos para você e você acaba aceitando as mentiras dele e tornando como verdade em sua vida. Quando você está devidamente conectado à videira de Jesus Cristo, seu caminhar se torna leve, o fardo não é pesado, independentemente do que possa estar acontecendo em sua vida. Davi não estava na devida comunhão com Deus e o inimigo se aproveitou dessa brecha, sugerindo aos seus pensamentos o quanto seria bom se ele tivesse aquela mulher, se ele pudesse se deitar com ela. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia conta que Davi fez de tudo para que o marido daquela mulher, um general fiel do seu exército, fosse morto em uma batalha. Então, assim que aconteceu. Davi se deitou com aquela mulher e ele cedeu as investidas do inimigo, mesmo depois de ter recebido uma promessa maravilhosa de Deus para a vida dele. Vamos ler agora a passagem de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Diz assim, Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Olha que promessa, meus irmãos e irmãs. Em outras palavras, Deus estava falando para Davi. Davi, meu filho, ande comigo e eu vou abençoar você, a sua casa, o seu reino, e tudo vai dar certo e você vai ser muito feliz. A mesma coisa o Senhor promete para mim e para você, mas de uma forma muito mais privilegiada. Hoje vivemos sob uma nova aliança. Então, diferente de Davi, não precisamos merecer as bênçãos de Deus, pois já somos abençoados e protegidos. Vivemos no tempo da graça, do favor e merecido de Deus. Está consumado e Jesus é mais que suficiente para vivermos uma vida plena e maravilhosa. Glória a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. Mas, para viver isso, você precisa combater essa incredulidade, essa religiosidade e crer na obra consumada da cruz, apropriando-se pela fé de tudo o que já recebemos através da morte e ressurreição de Jesus. O que acontece muito, assim como Davi, muitas vezes nós esquecemos disso tudo, quando o pecado se apresenta na nossa frente de uma forma sedutora e irresistível. Mas acontece, meu irmão e minha irmã, que as promessas futuras que Deus tem para a sua vida não é algo incondicional. As promessas, muitas vezes, vêm através de condições e uma delas é a obediência. A grande diferença é que na velha aliança obedecíamos para receber algo de Deus. Mas, na nova aliança, obedecemos porque amamos a Deus. Entende a diferença? Algo importante que você precisa saber, e isso foi o que aconteceu com Davi. Saiba que quando entendemos a nova aliança e a obra consumada da cruz, nos apropriamos das bênçãos do Senhor pela fé. Mas isso não nos protege das consequências, das escolhas erradas que nós fazemos. As consequências mais cedo ou mais tarde vêm. Por isso eu sempre digo, em meus vídeos, para plantarmos boas sementes todos os dias, pois quando a colheita vier, será maravilhosa. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher era casada, chamada Batseba. Engravidou, mas o fruto daquele relacionamento extraconjugal morreu poucos dias depois de nascer. Além disso, o reino e a família de Davi sofreram graves consequências por causa daquilo. Agora imaginem, se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada e se banhando, ele poderia ter pecado em pensamento. Isso seria pecado da mesma forma, mas não teria as consequências que teve. O marido daquela mulher não teria sido morto. Uma família não seria destruída. E também aquele filho, aquele menino não teria morrido. Ou seja, isso mudaria o rumo da história de Davi. Ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso. E o seu reino e sua família não teriam sido abalados. Foram consequências desastrosas. Depois de cometer esse pecado, a sua própria família se levantou contra ele. Houveram brigas na família. Inclusive, um filho de Davi matou o irmão por ter estrupado a irmã. Imagine isso, meu irmão, minha irmã. Precisamos refletir. Eu colhi, eu, Vinícius, muito fruto amargo das semeaduras do meu passado. Hoje eu sou nova criatura. Amo demais Jesus. Mudei a minha vida radicalmente. Mas até hoje colho algumas coisas do que fiz e falei lá no passado. Precisamos pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. Então tome a decisão certa, mesmo que seja difícil. Carregar a nossa cruz não é nada fácil, mas vale a pena. Existe uma promessa na Bíblia que diz que se nós perseverarmos na aprovação e na tentação, Deus nos dará a coroa da vitória. Então, por mais que o pecado seja tentador, por mais que seja prazeroso a seus olhos, você ainda tem o poder de escolha. Você pode virar as costas para o pecado ou você pode ceder a ele. Você não é obrigado a fazer nada. Muitas pessoas culpam outras pessoas falando que elas instigaram o pecado. Isso são apenas desculpas sem fundamento, meu irmão, minha irmã. O que acontece é que, quando nos firmamos na fé, podem aparecer pessoas zombando da nossa fé. E se antes da conversão gostávamos de algo que não era legal, elas podem aparecer para nos tentar, nos oferecer, nos mostrar que aquilo é bom. Agora cabe a nós a decisão. Irmão e irmã, não deixe de ser escravizado por nenhuma pessoa. Muitas delas vão te humilhar. Muitas vão zombar de você, porque você decidiu trilhar nos caminhos de Deus. Então, não fale nada. A sua resposta a essas pessoas é o silêncio, a oração e amá-las como Jesus amou os seus inimigos. Não se assuste quando vem as lutas, porque, na verdade, não é você quem está indo na contramão. Você que está andando no caminho certo. Não fique triste por ter que se afastar de certas pessoas, porque Deus levanta outras que falarão a mesma língua que você. Isso aconteceu comigo. Lembre-se que você já é protegido, você já é guiado, você já é abençoado. Mas se você começar a tomar decisões erradas, dia após dia, infelizmente os frutos amargos virão. E talvez muitos de vocês agora, porque plantaram coisas ruins no passado, estão tendo más semeaduras. Infelizmente, muitas sementes mal plantadas trarão colheitas que temos que carregar pela vida toda. Mas saiba que se você se arrepender de todo o coração, confessar o seu pecado e apropriar-se da misericórdia de Deus, que se renova todas as manhãs, você poderá recomeçar da forma correta. Você vai endireitar os seus caminhos, vai caminhar na direção certa, fará boas semeaduras, que vão te proporcionar grandes colheitas. Já testemunhei vários casos de restauração de pessoas, gerados a partir de um arrependimento. Isso proporcionou cura, libertação e restituição na vida delas. Deus transformará o mal e bem, se você permitir a ação dele. Tudo o recomeça a partir de um arrependimento autêntico. Olha só como foi a oração de Davi quando ele se arrependeu verdadeiramente. Está no Salmo 51. Vamos ler o versículo 1 ao 3. Olha só. Meu irmão, minha irmã, eu sempre falo para você ler a palavra com o óculos da nova aliança. Lembre-se que Davi viveu sob a antiga aliança. Aqui ele pede misericórdia para o Senhor. Lembrando que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então não peça misericórdia ao Senhor, mas tome posse dela. Aqui também Davi pede para apagar as transgressões que ele cometeu, lavar ele da culpa e purificá-lo do pecado. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que na nova aliança nós já somos perdoados, remidos e lavados de todos os nossos pecados. Pois Jesus já levou os nossos pecados na cruz. Aqui que está o problema, meu irmão, minha irmã. A grande maioria dos cristãos pegam o versículo na íntegra e usam de forma errada. Totalmente fora da nova aliança. Agora, olha só. Como seria essa mesma oração que Davi fez de acordo com a nova aliança? Olha só, meu irmão, minha irmã. Seria assim. Senhor amado, estou profundamente arrependido pelo erro que cometi. Aí, meu irmão, minha irmã, você confessa o seu pecado a Deus. E continua a oração. Mas, Senhor, suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigado, Pai. Eu me aproprio da sua misericórdia e sigo em frente. Obrigado pelo teu amor e por tua grande compaixão. Senhor, Jesus morreu por mim e levou na cruz todos os meus pecados e iniquidades. Obrigado. Eu sou lavado, eu sou remido, sou purificado de todo o pecado. Obrigado, Senhor. Eu tomo posse do perdão que já foi me concedido através da obra consumada da cruz. Viu a grande diferença, meu irmão, minha irmã. Importante nesses versículos é observar que Davi estava profundamente arrependido e ele não pensou duas vezes e se voltou para a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, pare de acreditar nas mentiras do inimigo de que você não será perdoado, que Deus não pode fazer nada na sua vida, de que você já está condenado. Tudo isso é mentira, pois você já é perdoado. Jesus é o autor e consumador da nossa fé que venceu a morte e ressuscitou. E através do seu sacrifício temos a salvação, a cura e o perdão. Reconheça seu pecado, arrependa-se e aproprie-se da misericórdia dele e recomece a sua vida. Como Jesus falava, vá e não peques mais. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos orar ao nosso Abba. Se você quiser, feche seus olhos que eu vou fazer uma oração para a sua vida. Senhor amado, estamos em sua santa e doce presença. Papai, primeiramente viemos te agradecer pela nossa vida. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão aqui orando comigo. Meu Pai, essas pessoas que chegaram até aqui estão com o coração aberto para ti. Estão com sede de ti. Querem te conhecer e criar intimidade contigo, Pai. Faça morada neste coração através do seu Santo Espírito. que elas tenham a plena revelação da nova aliança e da obra consumada da cruz. Que elas tenham plena revelação que já são perdoadas, remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Muitos aqui sentem-se aprisionados pelo pecado, achando que o Senhor não os perdoou. A libertação acontece agora, Pai. Tome posse agora, meu irmão, minha irmã, que você já é perdoado em Cristo e que está livre de toda a condenação. Que essa pessoa, Senhor, que caiu neste vídeo, sem saber porquê, tenha um encontro pessoal contigo, Papai. Que ela se renda a ti e deixe-se ser guiada a partir de hoje pelo teu Santo Espírito. Que ela comece a trilhar pelo seu plano, pelo plano bom, perfeito e agradável. Renunciamos ao pecado e a tudo que nos afasta de ti. Desde que nos convertemos verdadeiramente, muitas pessoas se aproximam de nós para nos tentar e também para zombar da nossa fé. Senhor, os perdoem, pois eles não sabem o que dizem. Que um dia eles tenham esse encontro contigo e tenham o privilégio de viver a plenitude do seu amor incondicional. Que elas tenham pleno conhecimento da verdade em seus corações. Não olharemos nem para um lado, nem para o outro. Olharemos apenas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nosso salvador, nosso amigo, nosso noivo. Renunciamos aos desejos da nossa carne. Renunciamos às tentações que aparecem em nosso caminho. lutaremos contra os nossos desejos, pois a sua graça nos basta e o seu amor nos sustenta. o Senhor é o nosso refúgio e em Ti encontramos o refrigério para nossas almas abatidas. Entramos no Seu lugar secreto, sob Suas asas somos protegidos. tomamos posse disso, tomamos posse disso, Pai. A partir de hoje, que não seja a bebida, que não seja os vícios, que não seja a prostituição, que seja apenas a Tua presença, Senhor. Através de Cristo, somos livres do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo. Andaremos na Tua presença em santidade. Obrigado, Papai. Somos fortes no Senhor. Que meus irmãos e irmãs, neste exato momento, sintam o calor da Sua presença. Sintam-se agora amados por Ti profundamente. Senhor, através desta palavra e desta oração, muitas pessoas foram libertas e curadas. Libertas do pecado da prostituição, da masturbação, do adultério. Muitas estão liberando o perdão agora, Senhor. Muitas estão sendo curadas fisicamente e emocionalmente agora, Pai. Obrigado. Muitas decidiram não viver mais da maneira que estavam vivendo em falsos prazeres e as vantagens que o pecado aparentemente traz. Muitas pessoas que viviam através de ganhos ilícitos e negócios estão se arrependendo agora. Oh, Glória! Que a partir de agora essa pessoa faça escolhas acertadas dentro da sua condução, Papai. Através do Seu Santo Espírito. Assim colherá no futuro frutos doces e saborosos. E, Pai, muitas pessoas também que fizeram más escolhas no passado e que estão orando comigo agora. Que elas tenham a consciência que a colheita é certa, mas através da Sua graça elas suportarão as consequências de suas más escolhas. Que a partir de agora elas lancem uma nova semeadura para grandes colheitas. que essa pessoa que plantou errado se perdoe e recomece. Que ela tenha revelação em seu coração que ela já é perdoada em Cristo. Que elas liberam-se agora desse sentimento de culpa, desse sentimento de derrota, Pai. Nos apropriamos do novo que tens para cada um de nós e andaremos de cabeça erguida de agora em diante. O Senhor nos ama, o Senhor já nos perdoou e o Senhor já provou o Seu amor ao enviar o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus eu oro e já Te agradeço, Senhor, por tudo o que foi operado através do Seu Santo Espírito nesta oração. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meu querido irmão e irmã. Eu estou radiante de tanta alegria por tudo o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês através dessas mensagens e orações. A única coisa que te peço é que compartilhe as mensagens do canal. Já houveram vários casos de compartilhamentos que salvaram uma vida. tem muita gente precisando de uma palavra de Deus. Então seja esse veículo de graça. Compartilhe no WhatsApp, nos grupos, da família, no Facebook, pois eu tenho certeza que alguém vai ser tocado, pois a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém, meu amado irmão e irmã. Eu sou Vinícius Leandro e se você gostou desta mensagem de oração, dê o seu like, escreva nos comentários o que esta oração falou ao seu coração e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado Em Busca da Verdade que Vai Te Libertar clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.